Júnior de Souza Pereira Filho foi preso em Manaus, capital do Amazonas. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto pelo assassinato do radialista conhecido como Manhão, ocorrido no município de Elesbão Veloso, 16 anos atrás. Aconteceu uma discussão por causa de um problema de extrato comercial, no entender da vítima, e a vítima agrediu fisicamente o mecânico. O mecânico jurou vingança e no dia seguinte eles já armados se encontraram, ele sacou da arma, foi atrás do Manhão e o Manhão tentou se esconder num bar, atrás de uma banca, mas veio a falecer com dois tiros. O crime foi em 1997. Para não ser capturado, o suspeito se mudou várias vezes nos últimos anos. Passou por pelo menos três estados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Ele passou por Tocantins, passou pelo Maranhão, não está confirmado ainda, e foi residir definitivamente no estado do Amazonas. Passou esse tempo todo por lá, algumas diligências foram feitas para tentar encontrá-lo, mas pegamos essa investigação ainda correndo, e com quatro meses de investigação conseguimos encontrá-lo.